É o programa do Jacaré Vim com esse boné E homenagem a ele, tá ligado? É o neguinho do Cacheta Original É a explosão do funk também Pois se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia, noite, na cocação Só tem moleque louco já ficando de quatro, cinco Lá na boca Tá se rendindo o funk, só que eu Pra melhorar pra coroa Se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia, noite, na cocação Só tem moleque louco Traficando de quatro, cinco Lá na boca Tá se rendindo o funk, só que eu Pra melhorar pra coroa Original O dia começou Nascendo na mesa pra tomar o café De fugar pelos becos, moleque Foi para o complexo da maré Da comunidade, sou raiz Tô de boa e não tô à toa Não quero usar um like no pé Quero melhorar pra minha coroa Tô de boa Mas se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia, noite, na cocação Essa moleque louco Traficando de quatro, cinco Lá na boca Tá se rendindo o funk, só que eu Pra melhorar pra coroa No programa do jacaré Tô presente aqui Esse mano é da hora e ele toca Esse mano é da hora e ele toca Valeu produção Valeu DJ Carioca Vim fortalecer Quero curtir Só tô solteira Baixada Santista Só meu neguinho do cacheta É original É original Sempre Sempre Adeus Certo Pra me dar saúde Pra mim tá sempre aqui fazendo o que eu gosto Que nunca vou esquecer da minha coroa Porque andar com cordão de ouro Nike no pé Óculos da hora Carro da hora Sim Eu almejo sim Mas antes minha mãe primeiro E essa é a mensagem que eu deixo aí Andar bonito É a nossa prioridade Mas nunca esquecendo a nossa coroa Tá ligado Porque ele tem como andar bonito E a coroa tá passando necessidade Tá ligado Valeu jacaré de coração Muita fé em Deus aí Que ele sempre olhe por nós Valeu produção É nóis